Gente, pra vocês que chegaram agora, sejam muito bem-vindos, pra vocês que já são inscritos, chama a galera, deixa seu like, olha, manda sua mensagem, tamo junto e misturado, é nóis! Meu parceiro Gustavo Lima! Fazer só, né, que eu estourei? A gente tinha combinado que já dava tudo errado e que não dava mais Marcamos o ponto final, mas o final é sempre igual, você me faz voltar atrás Entre rica comigo, um corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? A gente fez amor Era pra pensar quem disse que eu consigo A gente fez amor Como se fosse o último pedido A gente fez amor Era pra pensar quem disse que eu consigo A gente fez amor Como se fosse o último pedido A gente fez amor A gente fez amor A gente fez amor A gente fez amor Como se fosse o último pedido A gente fez amor Como se fosse o último pedido Como se fosse o último pedido A gente fez amor Eu proponho um sorriso O sorriso que me deixa louco Faz tensão provocar Beijo pra tua, mulher Beijo, mãe Ali Vamos demais? Vamos demais?